Vindo aqui na paradinha, mano, a gente já pode estar assistindo aqui, meus amigos, o bagulhinho de 1k de eggs, tá ligado? Ou seja, agora a gente tem um world bus de 1 milhão, meus amigos. E isso vai ajudar demais aqui a gente a ficar muito, mas muito mais forte aqui no jogo, tá ligado, cara? Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui no Nimitap, meu parceiro, pra fazer basicamente aqui, meus amigos, algumas coisinhas que vão deixar a gente mais forte, como no caso, roletar aqui alguns personagens que foram lançados aqui nessa nova atualização do jogo, cara. Assim, mano, o Correquim atualizou no jogo, estamos aqui na Update 24.1 e lançaram basicamente esses personagens aqui de evento, meus amigos, que eu tava dando uma olhada e aparentemente cada um deles, pelo menos, tipo, o mais básico, tá dando aqui nada mais nada menos que 10 trilhões aqui pra gente de power, tá ligado? Já esse daqui, que é um raro, tá dando 30 trilhões, tá ligado? Então, tipo, se a gente conseguir roletar vários e vários desse daqui, meus amigos, a gente não conseguir ficar muito, mas muito forte, mano. Porque o time que a gente tá, cara, atualmente, o mais forte aqui, mano, chega a 20 trilhões, tá ligado? Tipo, assim, o mais fraco quase aqui desse novo evento, mano, é tipo 30 trilhões. Fora que ele também drop aqui pra gente, bastante para a gente de gêmeos, tá ligado, cara? Então, mano, acho que esse é o momento da gente ficar forte e correr atrás aqui do último mapa do jogo, tá ligado, mano? Mas, enfim, doutor, antes de tudo, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, também não se esqueça de ativar o sininho embaixo que é muito forte, tá ligado? Eu fiz tudo isso, tudo certinho. Agora sim, meus amigos, bora que bora, tá ligado? Primeiramente, o que eu vou fazer, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui, inclusive, pra ver quanto custa pra roletar. 500 trilhões, até que dá pra roletar bem de boa. Certo, mano, vamos vir aqui, então, nessa paradinha de delete, meus amigos. E eu vou estar deletando aqui todos os personagens que a gente pegou, cara. Vamos deletar aqui em geral. Eu só vou estar deixando, meus amigos, literalmente, os personagens que a gente tá aqui equipado, tá ligado? Beleza, a gente liberou aqui o nosso inventário. Temos aqui 95 personagens para podermos roletar. Interessante. Pelo que eu fui sabendo, aparentemente, não adicionaram novo mapa, nem nada desse tipo. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na paradinha de Halloween, porque possa ser que tenha mudado algo por aqui, tá ligado, mano? Eu tô ligado, meus amigos, que aparentemente eles querem meio que, digamos assim, equilibrar o jogo, tá ligado? Mas, por enquanto, mano, o jogo continua bem desequilibrado, tá ligado? Tipo, a galera que gasta robux no jogo, mano, consegue ficar forte assim. Questão de um minuto. Literalmente isso, tá ligado? Já a galera que é free to play, mano... Cara, é complicado, tá ligado? É complicado, mas beleza, então. Aparentemente, nada por aqui de novo. É, meus amigos, eu acho que realmente a única coisa que tem de nova, mano, é a paradinha do evento aqui, cara. Cara, posso ser que tenha mudado isso daqui também, deixa eu ver. Ó, aparentemente eu vou ter uma mesma coisa, é. Realmente, a única paradinha que mudou aqui foi o bagulho do evento, tá ligado? Então, ok, meus amigos. Cabe a nós apenas chegar aqui. E, mano, só roletar, tá ligado? Roletar, mano? E, cara, torcer pra vir coisa boa, tá ligado? Já veio um épico aqui, pelo menos. Pelo menos a gente não saiu perdendo. Beleza, já veio um épico. Tem como, tipo, eu clicar aqui pra deletar esses? Não, achei que teria, tipo, um auto-delete. Mas, aparentemente, não. Tem das configurações. Trilhões em Poco também não, cara. Então, beleza. A gente pegou aqui um épico, mano. Ele dá 50 trilhões. Tá bem mais forte já que esse daqui. Então, tipo, eu posso tirar esse e equipar esse épico. Eu posso tirar esse daqui e equipar esse outro daqui. Perfeito, meus amigos. A gente já tá ficando aqui um pouco mais forte. Então, tipo, se eu conseguir 5 épicos, mano... Cara, ó, 2. Beleza. 2 épicos, perfeito. Faltam mais 3, mano. Peguei um raro também. Vale a pena bastante, tá ligado? Outro épico. Mano, já temos 3 épicos. É só mais 2, tá ligado? Outro épico. Mano, é só mais um. Mais um épico e GG. Mais um épico e GG, meus amigos. Mais um épico eu acho que até faço, sei lá, um golden. Beleza. Já veio aqui. Vamos vir aqui então, meus amigos. Eu não sei se eu equipo, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu vou equipar, mano. Pelo menos por enquanto, tá ligado? Daí, conforme a gente for pegando mais... Daí eu tento, meus amigos, fazer golden, tá ligado? Então vamos vir aqui então nessa paradinha. E equipar aqui o nosso novo time, tá ligado? Todos formados por personagens épicos, tá ligado? Então, beleza. A gente pode vir aqui então e deletar esse restante aqui que não vai servir pra gente. Delete. Perfeitinho. Pelo que eu tô entendendo aqui, aparentemente cada um desses tá dando 50 trilhões. Daria até pra gente fazer aqui a paradinha do Craft. Mas eu não vou fazer isso, pelo menos não por agora, tá ligado? Então, perfeito. Aparentemente eles não dropam aqui james pra gente. Isso é um pouco frustrante. Pelo que eu entendi então. É só tipo o comum aqui que dropa james. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Meu comum, o Fizinho, dando uma olhadinha aqui. Aparentemente ele dropa 5k. Realmente, é só os comuns que dropam mais. Beleza, meus amigos. De qualquer forma, já estamos aqui um pouco mais fortes, querendo ou não, tá ligado? A gente tá ali no total, mano, uns 50 trilhões vezes 5, tipo 250 trilhões aqui de multiplicador, Tá ligado? Então, beleza. Vamos vir aqui, inclusive. Por que que é isso, mano? Cara, parece que mudou aqui alguma coisa. Eu não faço a menor ideia. Mas ok, mano. Temos um all night aqui. E o nitope em eggs, você precisa, tipo, abrir uma certa quantidade de eggs, cara. Ok, tá ligado? É velho, é interessante. Tem como, tipo, 2.5k. Ah, parece que diminuíram a quantidade, meus amigos, de eggs. Porque antes isso daqui, mano, era tipo 10 mil, tá ligado? E esse daqui, se não me engano, era muito. Mas muito mais que isso, tá ligado? A gente já abriu aqui, inclusive, 405. Então, tipo, se a gente deixasse roletando aqui por um tempinho, os personagens, a gente conseguiria esse 1k, mano. É, realmente. Mas, tipo, por agora, não vamos atrás disso, não, cara. Deixa eu ver como que tá aqui a nossa força primeiramente. Pra depois a gente pensar sobre isso. Ó, BD, mano. Cara, até que a gente tá ganhando bastante coisa. Só que eu acho que a gente ainda não vai chegar tão longe, mano. Acho que realmente compensa, meus amigos. A gente deixa roletando personagens, cara. Acho que vai ser isso que eu vou fazer, mano. Deixar roletando aqui. Alguns personagens, tipo, aqui mesmo, tá ligado? E daí a gente vai pegar bastante coisa, mano. É, isso mesmo, cara. Vamos vir aqui, então, meus amigos. Ativar o autoclick aqui. E, mano, já que aqui é barato, é só deixar roletando por aqui. E aí eu acho que a gente vai conseguir, provavelmente, um personagenzinho melhor que épico. Ou, talvez, fazer aqui alguns golden dos próprios épicos, tá ligado? Com isso a gente vai conseguir aqui. Basicamente, meus amigos, tá liberando a nova areazinha lá. Pra dar 1 milhão de world boas pra gente. Isso daqui vai ser muito bom, tá ligado? Então, agora, literalmente, é só esperar, mano. Certo, meus amigos. Temos aqui algumas noticiazinhas. Mas, provavelmente, vocês já devem estar ligado que eu não esperei pegar aqui mil, tá ligado? Porque acontece que, mano, isso daqui vai demorar horas e horas, tá ligado? Eu achei que seria bem rápido, mas, na verdade, não, mano. Isso pode demorar papo de algumas horas, tá ligado? Então, tipo assim, eu não acho tão viável a gente fazer isso aqui agora. Até porque, meus amigos. Já rolou até aqui alguns personagens. E digamos assim que a gente ficou um pouquinho mais forte. Tipo, só um pouquinho, mano. Cara, se liga nisso, mano. Eu peguei aqui alguns personagens, meus amigos. Tipo, eu peguei o Mythical e peguei o Legendary, mano. Cada um desses, cara. Tipo assim, o Legendary, meus amigos, eu fiz o Golden. Ele tá dando 400 trilhões, cara. O Mythical tá dando 650 trilhões, cara. E os três épocos aqui que a gente tá, mano, também são Golden, meus amigos. E cada um deles tá dando 200 trilhões. Ou seja, mano, a gente tá com uma força absurdamente absurda, meus amigos. Creio que essa força já está o suficiente aqui pra gente upar, querendo ou não, um pouquinho aqui as coisas, tá ligado? Dá pra gente vir aqui, inclusive, no Rebirth Supreme e pegar a paradinha daqui. Tá ligado? Com isso a gente vai ficar aqui um pouco mais forte. Tamo ganhando ali agora 2.5 DDE a cada clique. Isso daqui é deveras interessante. Não sei se, tipo, mudou tanta coisa. Mas, ok. De qualquer forma, mano, pelo que eu tô entendendo aqui, o próximo seria 10 TDE. Isso daqui vai demorar pra caramba, cara. Então, meus amigos. Acho que precisaremos ir aqui atrás de algumas coisinhas, mano. Sem ser ficar roletando aqui que nem maluco. Ou talvez seja isso, né? Porque, mano, eu realmente não sei muito bem o que a gente pode estar fazendo por aqui. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui, mano, no Tour of Destiny, pra ver se ele mudou, tá ligado? Porque, tipo, se ele não tiver mudado, meus amigos, a nossa única opção vai ser, literalmente, ficar roletando que nem maluco ali na paradinha. Porque a gente não vai ter muito o que fazer, tá ligado? E vamos ter que esperar horas e horas pra poder ficar forte. Eu não queria isso, né, mano? Eu queria um bagulho aqui mais rápido, cara. Mas, né, se não tiver escolha, meus amigos, vai ser a única parada que vai ter, né? Então, tá suave, cara. Vamos subir aqui, então, cara, na paradinha daqui, ó. Beleza. Toma cuidado pra não morrer isso aqui. Beleza. Ok. 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 Não entendi como que eu morrer isso aqui, tá ligado? Mas, beleza, então, cara. Meu Deus do céu. Eu não sei o que aconteceu, mano. E eu realmente não sei o que aconteceu ali, meus amigos. Mas, beleza. Vou tentar de novo aqui, mano. Finalmente, consegui subir isso daqui, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, aparentemente custa 100 o DE, tá ligado? Então, querendo ou não, ainda tá bem caro, ué. Realmente, meus amigos. Acho que nossa única opção aqui é roletar ali realmente por horas, tá ligado? Meu Deus do céu, meus amigos. Negócio que não dá nada fácil, cara. Inclusive, a gente tem basicamente a missãozinha, mano, daquele Midoriya lá, meus amigos. Que fica, se eu não me engano, cara. Cara, ele fica em algum lugar por aqui, tá ligado? Basicamente, a gente tem a missãozinha que a gente tem que encontrar algumas, digamos, que senhas, tá ligado? Pra poder acessar uma passagem lá, mano. Só que, tipo assim, onde que ficam essas senhas, aí eu já não faço a menor ideia. Talvez fiquem por aqui pelo Tower of Destiny. Se bem que eu acho bem difícil, tá ligado? Acho bem, bem difícil. Talvez fique aqui em um World também. Não tenho certeza, né? Vamos dar uma olhadinha? Porque quando que eu vi, a gente consegue acessar aqui qualquer mapa, tá ligado? Tão suave, cara. Uma paradinha que eu queria mesmo, meus amigos. Era só encontrar essa tal senha. Pelo que eu quero saber os personagens de lá são muito bons, cara. E realmente vendem personagens lá, cara. 439 TDE, meus amigos. Pra gente poder roletar aqui, mano. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver. Quanto que é pra roletar no mapa anterior a esse, hein? Se tiver, sim. Se não me engano, é esse Momo aqui. Talvez a gente consiga roletar, tá ligado? Se eu acho que não vai ser personagem tão bonzão, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, realmente. Bando de Madara aqui, cara. 940 DD. Cara, eu vou roletar só pra ver, tá ligado? Porque a gente já tá quase com os cliques necessários. Então vamos ver, cara. Eu acho que só vai dar pra roletar, tipo, um personagem. Eu realmente espero que venha algo bom. Porque senão vai complicar a nossa vida. Eu tô realmente achando que o único método de a gente ficar forte aqui, cara, é comprar um bagulho com Robux, tá ligado? Porque realmente tá difícil, mano. Ó, pegamos aqui um comum. Vamos ver se valeu a pena, cara. Um 15 bilhões, cara. Meu Deus do céu, mano. Personagem de evento vale mais personagem normal. Isso não faz muito sentido, tá ligado? Mas beleza, meus amigos. É. Não temos muito mais o que fazer. Tem até um bagulhinho aqui, cara. Interessante, mano. Até agora não veio sair dele daqui, não. Tá ligado? Mas beleza, meus amigos. Vamos olhar dinheiro na dungeon pra ver se mudou alguma coisa, cara. Se não mudou, a gente vai ter que ir lá roletar, mano. Não tô tentando fazer de tudo aqui, mas precisar ficar horas roletando. Mas pelo que eu tô vendo, mano, nossa, a única opção, né, cara? Ó, realmente, tão tacando tudo pro Robux, meu parceiro. O jogo tá ficando meio mercenário, tá ligado? Essa é a real, mano. Mas, ok, tá ligado? Vamos vir aqui roletar, vai, mano. Alguma coisa que tem que fazer mesmo. Opa, meus amigos. Finalmente, conseguimos roletar aqui os mil personagens, tá ligado, cara? Sim, mano. Abrimos aqui, basicamente, mil eggs, tá ligado? E com isso, meus amigos, já dá pra gente simplesmente ir na areazinha de burst, cara. E tá aproveitando aqui do old burst de um milhão, tá ligado, cara? Inclusive, meus amigos, nesse tempinho também, eu já fiz aqui o nosso time, cara. E o nosso time ficou dessa maneira, tá ligado? A gente tem aqui, basicamente, um Luffy, meus amigos, legendary, cara. Dando 1.6 QA aqui de cliques, né, mano? Com um Toxic, que, no caso, tipo, seria meio que o upgrade máximo dele. E temos outro aqui, igual. E temos outro aqui, meus amigos. 800 trilhões, Toxic aqui também, tá ligado, cara? No caso, esses três são iguais e esses dois aqui também são iguais, meus amigos. Basicamente, temos aqui o nosso time dando mais ou menos em torno de um 5 QA, tá ligado? 5 a 6, 7 QA, mais ou menos, tá ligado, cara? Mas, olha o que então, meus amigos. Isso não interessa muito. O que interessa pra gente mesmo é realmente aqui a paradinha de burst, tá ligado? Inclusive, eu já cliquei aqui, meus amigos. Algumas vezes na tela com esse burst já, tá ligado? E se liga só, a gente tá com 2.3 QTDE. Eu nem sei o que é isso, mano. Mas, beleza. Vindo aqui na paradinha, mano, a gente já pode estar assistindo aqui, meus amigos. O bagulhinho de 1K de eggs, tá ligado? Ou seja, agora a gente tem um World Burst de 1 milhão, meus amigos. E isso vai ajudar demais aqui a gente a ficar muito, mas, muito mais forte aqui no jogo, tá ligado, cara? Vou falar pra vocês. Mano, isso aqui vai ajudar demais, tá ligado? Tanto é que a gente já tá aqui, como eu falei, né? Com 2 QTDE, tá ligado? Então, meus amigos, acho que a gente já pode vir aqui, inclusive, e pegar essa paradinha, tá ligado? Eu não faço a menor ideia de quantos que a gente vai ganhar, tá ligado? Mas, mano, vou falar pra vocês, cara. Vamos clicar, vamos ver, cara. Ó, meu Deus do céu. Acho que a gente ficou muito mais forte, tá ligado? Deixa eu só confirmar aqui, meus amigos. É, realmente, mano. Olha isso aqui, cara. TDE, tá ligado? A cada QQzinho já tá me dando aqui, mano, 6 TDE. Eu nem sei o que é isso mais, meus amigos. Eu, literalmente, não sei, tá ligado? Eu, realmente, não sei o que é isso mais, meus amigos. Mas, enfim, meu doutor, deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar o sininho aí embaixo, que é muito importante, tá ligado, mano? Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falows. Yeah. Fui! Tchau, 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 tchau.